No próximo sábado, dia 24 de outubro, a 15ª edição do Bate-Papo na Sala de Gestão de Ideias, a partir das 19h, será pelo aplicativo Google Meet. Redes sociais, seus encantos e perigos, será o tema abordado. O jornalista Valdomiro Mota, de Brusque, Santa Catarina, vai falar sobre a temática. Esse será o tema de um debate que a gente vai discutir justamente o quanto as mídias sociais tenham uma participação efetiva no nosso dia a dia e o quanto elas podem ser danosas, se não utilizadas da maneira correta. Nesse período de pandemia, as pessoas estão fazendo mais uso das redes sociais do que em outras épocas. E, ao mesmo tempo que essas pessoas estão fazendo mais uso das redes sociais, elas estão expostas aos perigos das redes sociais. Então, essa temática nos é oportuna, porque nós vamos falar tanto do lado positivo, quanto do lado negativo das redes sociais. Criado por Gilvaldo Quinzeiro, historiador, psicanalista e escritor, a sala já reúne um público eclético. A psicopedagoga Valéria Catac, de Edeia, no Goiás, é uma das participantes da sala. Ela destaca a importância de falar sobre redes sociais. Poder participar de um bate-papo onde se discute um tema relevante como este é para nós de grande aprendizagem, pois falar de rede social é muito importante. Se trata de uma questão que vem sendo discutida muito nos dias de hoje. Esse bate-papo reúne pessoas de diferentes meios sociais e culturais, escritores, jornalistas, reúne pessoas de várias partes do Brasil, às vezes até de outros países, nós tivemos a participação. Então, é um grupo muito eclético. A sala virtual foi criada durante a pandemia para permitir momentos de interação e trocas de conhecimentos. Muitos temas já foram abordados na sala de gestão de ideias. Redes sociais têm tudo para ser um dos temas bem apreciados. Nós já discutimos várias temáticas. Nós discutimos, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos. E agora vamos discutir sobre as redes sociais. Então, cada sábado nós temos uma temática diferente e uma temática importante.